Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim do Coronavírus. É hora das últimas notícias da pandemia em Farroupilha, aqui pela nossa região, no Estado e também no Brasil. Com os seguintes destaques na edição de hoje. Município de Farroupilha já se aproxima de 116 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas à população. Quase 50 mil farroupilhenses já tomaram a segunda dose das vacinas contra a Covid-19. Município de Farroupilha continua com um paciente hospitalizado para tratamento de saúde contra a Covid-19. Caxias do Sul reduz para menos de 30 pacientes internados na rede hospitalar para tratamento contra o novo coronavírus. Estado do Rio Grande do Sul beira 1 milhão e meio de gaúchos infectados com o novo coronavírus. E 75% da população brasileira já recebeu a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Coronavírus. De acordo com dados fornecidos pelo painel Covid-19 do governo do estado do Rio Grande do Sul, o município de Farroupilha tinha no decorrer da tarde da sexta-feira os seguintes números relativos à pandemia, apenas um paciente hospitalizado para tratamento de saúde contra o coronavírus. É um caso que está internado em leito de UTI no hospital de Farroupilha. E não tem nenhum paciente com coronavírus internado em leito fora da UTI no hospital de Farroupilha. Porém, estamos com dois casos suspeitos de Covid-19 internados em leitos fora da UTI. A situação dos leitos de UTI no hospital de Farroupilha opera com uma boa margem. O município tem um paciente com Covid internado em leito de UTI e outros nove pacientes não Covid internados em leitos de UTI no hospital beneficente São Carlos. Ou seja, de uma média geral, nós estamos com 30% de ocupação dos leitos de UTI no hospital de Farroupilha. São dez pacientes que estão internados e a nossa UTI tem capacidade para internar até 30 pacientes, sendo 22 no SUS e oito pacientes em leitos de UTI particulares no hospital de Farroupilha. Olhando também os números gerais da vacinação ou da incidência da pandemia aqui em Farroupilha. O município de Farroupilha já tem mais de 11.840 casos confirmados de infecção pela Covid-19. Mais de 11.640 cidadãos são considerados recuperados para a pandemia. 182 óbitos já ocorreram em Farroupilha e estamos com uma média de 18 a 20 pacientes ativos por dia com o vírus aqui em Farroupilha. Agora sim, a vacinação, o município de Farroupilha está também muito próximo de atingir a marca de 116 mil doses de vacinas aplicadas contra o coronavírus. Vamos fatiando esta aplicação das vacinas. Nós temos mais de 57.460 farroupilhenses que já tomaram a primeira dose das vacinas contra a Covid-19. São mais de 49.600 cidadãos aqui de Farroupilha que aplicaram a segunda dose das vacinas contra a Covid-19. 1.834 cidadãos de Farroupilha tiveram a aplicação da dose única da Janssen. E aqui no município também já são mais de 6.700 cidadãos que aplicaram as doses de reforço no caso da Pfizer, mas a dose de reforço da vacinação contra a Covid-19. Então, estamos batendo na porta de 116 mil doses de vacinas aplicadas em Farroupilha. Agora vamos para as informações da cidade de Caxias do Sul. A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul informa que é um pouco acima de 220 o número de pacientes ativos com o vírus da Covid-19 na cidade. O município de Caxias do Sul confirmou mais dois óbitos por complicações do novo coronavírus nesta sexta-feira, elevando para 1.454 o número de óbitos desde o início da pandemia na cidade. Caxias do Sul já tem mais de 73.800 casos confirmados da infecção e são mais de 72.100 pacientes que se recuperaram da infecção da Covid-19. Agora a ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em Caxias do Sul. A ocupação caiu consideravelmente, principalmente nos leitos do SUS. Eu inicio falando sobre a ocupação dos leitos de UTI Covid-19 nos hospitais particulares. A ocupação está em cerca de 45% da capacidade da rede. Estão sobrando uma média de 25 leitos e tem vagas em todos os hospitais que atendem particulares em Caxias do Sul. Já no SUS, a ocupação dos leitos de UTI para Covid-19, ela está na faixa de 30% da capacidade da rede. Estão sobrando em torno de 24 a 26 leitos de UTI na rede do SUS em Caxias do Sul para internações de Covid-19. E a gente vai ver logo em seguida que também reduziu o número de pacientes com Covid internados na rede hospitalar de Caxias do Sul. Bom, antes disso, eu quero colocar as informações a respeito dos leitos de UTI clínicos. O que são os leitos de UTI clínicos? Aqueles leitos de UTI destinados para todas as internações de UTI menos Covid-19. Então, os leitos de UTI clínicos em Caxias do Sul, na área privada, a ocupação ainda é alta. É acima de 80% da capacidade. Por exemplo, os hospitais Pompeia e Unimed não têm leito disponível de UTI clínico. Porém, tem leitos sobrando no Hospital do Círculo, no Hospital Saúde e ainda também no Hospital Virvirramos. Já a ocupação dos leitos de UTI clínicos na rede do SUS em Caxias do Sul, ela está na faixa de 85% da capacidade total. Tem um detalhe interessante, todos os leitos de UTI clínicos do Hospital Geral e também do Hospital Virvirramos estão todos lotados, não tem vaga. Sobram cinco leitos de UTI clínicos no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. Então, o que preocupa no momento nem é tanto a questão da internação pela Covid, mas a necessidade de leito de UTI clínico em Caxias do Sul está quase tudo lotado e tem poucos leitos disponíveis. Por exemplo, no SUS, o Pompeia e o Virvirrot lotados e nos privados, o Hospital Pompeia, ou melhor, no SUS, o Geral e o Virvirramos lotados, sobra no Pompeia alguma coisa e nos hospitais particulares está lotado. Na Unimed e também no Hospital Pompeia. Agora, no Rio Grande do Sul, dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul teve ao longo da sexta-feira a confirmação de um pouco mais de 1.030 novos casos de infecção por Covid-19. O nosso estado já está beirando 1,5 milhão de gaúchos infectados com o vírus. O número exato é um pouco acima de 1.498.000 gaúchos que testaram positivo para o novo coronavírus. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos próximos também de atingir 36.300 óbitos em decorrência de complicações do novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul, ela continua flutuando entre 55% e 60% da capacidade. Era de 54,9% na tarde da sexta-feira, com uma média de 1.760 pacientes internados em leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Isso é o total de internação em leito de UTI. Só da questão Covid, em torno de 255 pacientes no Rio Grande do Sul ainda internados para tratamento de Covid, nem leitos de UTI nos hospitais gaúchos. E para concluirmos, o Brasil já tem mais de 615.500 vidas perdidas pelo novo coronavírus e o país se aproxima da marca de 22.200.000 brasileiros que já testaram positivo para o novo coronavírus. Também, colocando a informação, então, nós temos no Brasil mais de 75% dos brasileiros, eles estão com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 já no braço, aplicadas. Isso representa mais de 160 milhões de brasileiros. E aqui no Brasil, mais de 65, 65% da população brasileira já tomou a segunda dose ou dose única, ou seja, está com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia. Esses 65% que já estão em dia com o esquema vacinal da Covid-19 representam mais de 139 milhões de brasileiros. São bons números também da vacinação no Brasil. E só para fechar, eu acabei esquecendo de ressaltar sobre a internação por Covid em Caxias do Sul na rede hospitalar. Caiu, caiu para menos de 30 pacientes. Nós estamos com 15 pacientes com Covid internados em leitos de UTI nos hospitais de Caxias do Sul e 11 pacientes internados em leitos fora da UTI. Porém, casos confirmados de Covid-19. Isso totaliza 26 cidadãos caxienses ainda hospitalizados contra a Covid-19. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri